Música Olá meus amigos, olá minhas amigas, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, a partir de agora, sim comunidade para toda a região, sejam todos muito bem vindos. Um lance do Hospital Rio Doce, Rio Doce Saúde, o seu melhor plano de saúde. Você precisa de um plano de saúde de qualidade? Perca tempo não, amigão. Faça agora mesmo o seu Rio Doce Saúde. É mais fácil, é mais prático, é mais rápido, é moleza. E o detalhe é o seguinte, para você que está acompanhando o programa, nessa volta de carnaval, muita gente se divertiu, muita gente aproveitou nas praias, nas lagoas, né? E algumas pessoas também curtiram os chamados retiros de carnaval, onde as pessoas trabalham mais a parte espiritual, né? Se divertindo, dançando, cantando, mas trabalhando bastante a parte espiritual, né? Um abraço muito especial a todos vocês que estão em casa, nesse momento, acompanhando o nosso programa. Sejam bem vindos. Aniversariantes famosos de hoje, aquele alô especial, principalmente para você que está completando idade nova, você de casa, você e da poltrona, que Deus lhe abençoe, dando vida, paz, saúde e alegria. Renatão, eu queria mandar um alô aqui no programa, é fácil. 996-920-0202. Você manda o seu alô, né? Através do zap, que a gente vai estar mandando aquele alô especial para você que está aí acompanhando o programa. Também pode interagir pelo nosso Facebook, da maneira que você achar melhor. Quem está aniversariando hoje, famoso? Calbi Peixoto, 85 anos. O que é isso, Calbi? E o cara não fica velho, cara. O Marcelo Cerrado, 49 anos, ele é ator, né? Está aí, completando idade nova hoje. Está inteirão, cara, né? A Vanessa da Mata, 40 anos, cantora. Olha como é que a Vanessa está bonita. Também, Henrique Castelli, 38 anos, ator. E a Daiane dos Santos, 33 anos, ela é ex-ginasta. Ela, inclusive, ela como ginasta, trouxe muitas alegrias aqui para o Brasil. É claro que ela foi campeã daquelas modalidades de ginástica olímpica e deu um show de bola na época dela. Hoje ela está com 33 anos. Vamos lá, aniversário antes do dia. Franciele dos Anjos Jovencio, 24 anos, bairro Canivete. Um abraço muito especial para todos vocês aí do Canivete. Também Daniel Alves Pinto, 27 anos, do bairro Santa Cruz. O Joel Celso dos Santos, 66 anos, do Córrego Florial. Vô, Joel, um alô muito especial. Deus que te abençoe, dando muita vida, paz, saúde, alegria. É o que todos nós aqui da TV Sim, da Rede Sim, desejamos de coração. Gente, quero mandar um abraço especial para a galera do Facebook que interage conosco. Você que participa sempre conosco, interagindo no Facebook, mandando suas mensagens. Inclusive, tem um vô, eu tenho a informação de um vô que ele tem 120 anos. Ele mora no Barra Aviso. Tem uma pessoa que mandou para mim pelo Facebook, Renato, eu quero que você venha visitar o vô, né? Parece que é o senhor mais velho, com certeza, com 120, é o mais velho aqui do município de Linhares. Talvez um dos caras mais velhos do Brasil. Talvez entre os mais velhos do Brasil. Vamos ver se isso é verdade mesmo. Aniversário antes do Facebook, Wesley Veloso, completando a idade nova. Ele que interage conosco. Alô, Wesley, tudo beleza aí, bicho? Já está na tela. Também a Ellen Fontaniello, Aparecida Rocha, Eliel Pacheco, Edgar Borges Júnior. Olha o Edgar aí, meu amigo, gente boa, meu sósia. O Miguel Ramos, também o Ivan Bruno Santos, o Reginaldo Robson, meu amigo Regi, o Reginaldo que está completando a idade nova lá da 2ª Igreja Batista. Ele também esteve na coordenação lá do nosso retiro, nosso congresso para jovens e adolescentes. O Regi estava junto conosco durante todo o carnaval. Foi muita bênção. Reginaldo, um abraço para você, cara. A Josi Souza e também o Alex Ferraz. O Alex Ferraz, fechando então, galera do Zap, pessoal que está completando idade nova hoje. Parabéns, felicidades, muita paz, muita alegria. É o que todos nós aqui da TV, sim, desejamos mesmo de coração. Eu quero falar para você que está aí acompanhando o programa. Muitas vezes as pessoas, elas perdem seus documentos, não sabem aonde estão. E os documentos podem estar conosco aqui no programa. Então, preste atenção para os documentos, documentos encontrados. Carlos Manhago Rezende da Silva. O Carlos já está na tela, tá? Ele perdeu a identidade, está aqui conosco a identidade dele. E também o Carlos Ribeiro Farias. Só deu Carlos hoje aqui no programa, cara, carteira de habilitação, a CNH. Se você conhece, traz para mim agora. Se você conhece os dois Carlos aí, o Carlos Magno e o Carlos Ribeiro, dá um toque neles. Olha, seus documentos estão lá na portaria da TV Sim, da Rede Sim. É fácil aqui no quilômetro 144, onde tem o complexo das emissoras de rádio e televisão aqui da Rede Sim. Tá bom? Então, eventos, eu quero mandar um abraço muito especial para um grande amigo meu. É o psicólogo e pastor Ricardo, né? Ele está com um curso bem bacana, atenção, hein? Curso para pais saudáveis, filhos saudáveis. Com o psicólogo Ricardo Brandão. Começa no dia 16 de março, vai até o dia 27 de abril. Todas as quartas-feiras, atenção para o telefone, para as inscrições, está na tela. 9-98-29-29-12. É moleza. Você de casa que quer fazer um curso bem bacana, né? Você que é papai, você que é mamãe, quer fazer um curso para se preparar, para se qualificar. Hoje é tão difícil, hoje é tão difícil a gente criar os nossos filhos. A gente sabe que muita gente hoje perde seus filhos para as drogas, perde seus filhos para essas pessoas que manipulam, né? Principalmente, e agora as crianças, né? Aquelas crianças bem pequenininhas, os caras já estão aliciando para o tráfico. Isso mesmo. Principalmente para o tráfico de drogas. Porque muita gente acaba perdendo seus filhos para os traficantes. Os traficantes, eles chegam lá, dão biscoitinho, dão balinha, depois dão droga e aí a molecada cai nessa. Então, não deixa seu filho, não deixa sua família se envolver com esse tipo de gente que só traz prejuízo para os nossos familiares. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, o lance do Rio Doce Saúde, o seu melhor plano de saúde. Tem fotos do Zap, tem alô do programa e hoje nós estamos fazendo uma campanha. Hoje, essa semana, nós vamos fazer uma campanha para o Paulo. O Paulo, ele é cadeirante, só que a cadeira de rodas dele está bem requanguela, está muito ruim, precisa de uma cadeira de rodas em bom estado. Se você tem a cadeira de rodas ou se você quer ajudar com a cadeira nova, do jeito que você quiser, entra em contato conosco. Pode ser através do Zap, 996-920-202. Pode ser pelo nosso Facebook, Sim Comunidade ou Sim Comunidade 2, da forma que você quiser. E pelo telefone é muito fácil, 3373-2000, daqui a pouquinho é pá e bola. De volta com o Sim Comunidade para toda a região, o lance do Rio Doce Saúde, o seu melhor plano de saúde. Renatão, eu quero um plano de saúde que atenda a minha família com muito carinho, que tenha um hospital de ponta, de qualidade. Olha, o seu plano de saúde é o Rio Doce. É mais fácil, é mais prático, é rápido, é moleza. Você tem o Hospital Rio Doce a seu inteiro dispor, à sua disposição. Lembrando, para ter muita atenção, o Hospital Rio Doce, além de atender a você, nós temos uma rede completa de laboratórios, de clínicas, de médicos, que atendem a você com muito carinho através do Rio Doce Saúde. Vamos, então, para as fotos do Zap? Primeiro as fotos do Zap. Ah, Renatão, como é que eu faço para me participar das fotos do Zap? É muito fácil, 996-9202-02. Esse final de semana, eu estou meio rouco, está até meio difícil de pronunciar as palavras. Esse final de semana foi bem corrido para a gente. Nós agitamos com a galera, com a molecada, com os adolescentes e acabei que eu fiquei um pouquinho rouco. No final, eu fui deixando de falar alto, de falar muito no microfone para não perder a voz. Mas ainda está meio rouquinho aqui. Vamos lá? Quero mandar um alô especial para as gêmeas Carol, Cailane e Cailine, lá da Fazenda Três Lagoas. Um abraço muito especial para vocês aí da Fazenda Três Lagoas. Obrigado pela audiência. Deguimar, Magno, Leandro e Tainara, lá do bairro Palmital. Essa galera bacana aí do Palmital, um abraço para vocês. Eliana, lá de Bebedouro, minha amiga Eliana, olha só que foto bacana. Está lá deitadinha, show de bola. Também o Antônio Silva, lá do Gravatar. Meu amigo Antônio Silva, gente muito boa. Aquele abraço, cara. Vani, do bairro Aviso, tá? É o Anny ou Vani, né? É com W. Também o Jobinho, Kleber e Robert, do bairro Interlagos. Olha lá, lá na tela. Eita, nós. Meu amigo Jobim, gente de primeira qualidade. Legal. Também o Arthur, do bairro Interlagos. Alô, querido bairro Interlagos, um abraço muito especial. A Selma, do bairro Nova Esperança. Nova Esperança. Daniel, da Fazenda Três Lagoas. Olha o Daniel, lá na... Olha só, cara. O programa está lá no fundo e o Daniel tiraram a foto dele com o nosso programa de fundo. Valeu, Daniel. Show de bola. E a Edcleia, do bairro Interlagos. Olha só, o que é isso? Como diria o Renatinho? Pacagaio. Um pacagaio. É um pacagaio, papai. Olha só que bacana, que legal. Um abraço muito especial para vocês aí do bairro Interlagos. Gente, eu quero... Eu quero falar muito sério. Porque... Agora, inclusive falando do bairro Interlagos. O Paulo, ele tem uma deficiência. Ele não pode caminhar, né? E aí, a cadeira de rodas dele está assim, né? Mais para lá do que para cá. E ele precisa de uma cadeira boa. Uma cadeira que esteja funcionando. Se for uma cadeira nova, ótimo. Mas se não for, se for uma cadeira que estiver em bom estado... Para se ter uma ideia, quando você pega na cadeira... Quando você pega no pneu ali, do lado do pneu, tem um negócio que vai girando para a cadeira andar. Onde ele pega com a mão, está tudo quebrado. Está machucando os dedos todos. Então, você de casa que está aí acompanhando o programa, preste atenção nessa reportagem. Nós estivemos na casa do Paulo. Renatão, eu quero que você venha na minha casa, né? Eu quero que você venha na minha casa, que eu preciso de ajuda do seu programa. Renatão, eu quero que você venha aqui para colocar a gente no Eu na TV. É, o Renato vem na minha casa. Com certeza, nós vamos estar aí. De que forma? 996-920-0202. Se você fizer o convite, com certeza, nossa equipe vai estar aí com você. Tá bom? Nós estaremos juntos com você aí. Bom, vamos curtir a matéria do Paulo e você pode ajudar no quadro Solidariedade. Hoje no quadro Solidariedade, eu estou aqui do lado de um amigão meu, o Paulo. Conheço o Paulo já da Pestalose e tal. Gente de primeira qualidade. Morador aqui do querido bairro Interlagos. Alô, galera do Interlagos. Um beijo super gostoso para vocês. Paulo, tudo jóia? Tudo jóia. Tudo certinho, né? Certinho. Ele falou comigo o seguinte, Renato, essa cadeira está acabando comigo, cara. A cadeira está toda arrebentada. Minha gente, alguém que tem uma cadeira, que tem uma qualidade, que está boa, uma cadeira boa, que esteja em perfeito estado de conservação, só para você ter uma ideia, Paulo, dá para virar um pouquinho para cá? Vira para cá, vira para cá. Olha bem. Olha como é que, aonde ele pega a mão, olha só aqui, já não tem mais, já quebrou a metade. Dá para mostrar? Dá, não dá? Aonde ele coloca a mão ali para girar? Agora volta para o lugar aqui, Paulão. Ê, motorista bom. Gente, se você tem uma cadeira de rodas em casa, pode ajudar esse camarada aqui? Dá uma força para ele. É complicado, né, Paulo? Com a cadeira ruim. Complicado. Minha mão está toda arregaçada rodando essa cadeira aí. Porque ela só tem só a metade do apoio onde você pega. Isso aqui, um dia desse, ó, quase rasgou meu pulso aqui, ó. O que é isso? Isso aqui, ó. Gente, olha, pessoal de casa, se você tem uma cadeira de rodas e pode ajudar, inclusive vou procurar saber com a Secretaria de Ação Social se há a possibilidade de ajudar o Paulo para conseguir uma cadeira boa para ele. Pelo menos uma cadeira que ele possa utilizar sem ter problema, sem machucar a mão. Não é justo, né? Acho que o poder público pode ajudar. Se não puder, a gente vai conseguir com o pessoal de casa, você que está aí acompanhando o programa. Pelo nosso zap 996-920-202. Você pode entrar em contato. Renato, eu tenho a cadeira de rodas, quero ajudar. Ou então, pelo telefone 3373-2000, no quadro Solidariedade, hoje com o meu amigo Paulão. Gente muito boa. Paulo, vamos mandar um alô aqui no programa. Para quem você gostaria de mandar alô? Você pode mandar alô para qualquer amigo seu. Vamos lá, capricho. Para todos que estão aí me assistindo, me ouvindo, para o meu irmão que acabou de sair agora, Romualdo. É o Romualdo. Isso. Gente boa. Gente boa demais a conta. Ele que me chamou para estar aqui nesse momento, arrumou isso aí para mim, junto com o Jackson ali. O Jackson. E os demais. Maravilha. Todos que estão aí me ouvindo. Os amigos, vizinhos. Isso. Está namorando ou está solteiro? Ainda não. Eu estou afim. Estou afim de arrumar alguém. Olha aí. O Paulo está na pista. Só que a rede... Atenção, gatinhas. A rede está... O Paulo está na pista. Eu falei assim, Paulo, chega aqui pertinho de mim, rapaz. Eu não gosto de ficar muito perto de homem, não, hein? Não gosto. Ah, vai, vai. Está achando o quê? O Paulo está na pista, viu? Atenção, gatinhas. Solidariedade, meu amigo Paulo, aqui no Bahia Interlagos. Se você, se você, você que está aí acompanhando o programa, se você puder ajudar, liga para a gente, 3373-2000, ou então manda, manda o seu zap para 996-920-0202. Renatão, eu gostaria muito de ajudar. Gostaria muito de ajudar o Paulo. O Paulo é um cara bacana, muito legal, né? Ainda brinquei com ele, eu vou arrumar uma namorada para você, hein? Pode arrumar. Atenção, mulherado. O Paulo está na pista aí, tá? Então, é 996-920-0202. Manda o seu zap, ou então liga para a gente pelo 3373-2000. Essa semana a gente vai estar falando ao longo da programação do nosso amigo Paulo. Ele precisa muito da nossa solidariedade, da nossa ajuda. Eu quero mandar um alô especial. O alô aqui do nosso programa, inclusive, quem não teve oportunidade de curtir a festa lá em Regência, meu amigo Leco mandou aqui algumas fotos bem bacanas do carnaval que rolou lá no balneário de Regência. Olha só, que bacana, que legal, cara. Um abraço muito especial para o meu amigão aí, o Leco da Acordeon. Renatão, olha só como ficou Regência. Lindo, 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 lindo. Parabéns. Olha o triunfo, Bica. Eita, nós. Um abraço para essa galera bacana aí de Regência e todo o pessoal que curtiu. Curtiu numa boa, sem briga, sem confusão, né? Não excedendo, não exagerando na bebida. Tem mais alô aqui. A Eliana e o Henrique. Olha lá em Bebedouro. Olha o Henrique aí, cara. Sentado na cadeira, cheio de esparapampã. Mitidão. O Eduardo da Lagoa Nova. E aí, Dudu? Pode chamar nós para a gente dar aquela mergulhada na lagoa aí, cara. O João Pedro, lá de Soretama. Alô, João Pedro. Alô, meus amigos aí de Soretama, cidade vizinha, que nos dá audiência. Sempre aqui no programa. Muito obrigado, muito agradecido. A Mirtes e também a Maria Eduarda, lá do Barra Aviso. Um abraço muito especial. Valeu, 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 valeu. Gente, para você participar, tá? Tanto para ajudar ou então para solicitar uma ajuda aqui no nosso programa. Eu tenho aqui uma moça que ela me procurou hoje e falou o seguinte. Anat, olha, eu me separei, o meu marido, ele judiava, ele batia em mim, né? Enfim. E agora eu tenho os meus filhos e eu que estamos sozinhos. Estamos precisando de ajuda, de alimento e leite. Mas ela quer trabalhar. Ela quer trabalhar. Então, se você, preste atenção, você de casa. Preste atenção, você de casa aí. Se você precisa de uma pessoa para trabalhar na sua casa, como secretária do lar, liga para a gente. O nosso telefone é o 3373-2000. Ou então, mande para a gente uma mensagem pelo zap 996-920-202. Renato, eu preciso de uma pessoa. Gostaria de bater um papo com essa menina e fazer uma entrevista com ela. Dá uma oportunidade porque ela precisa de trabalho, tá? Os filhos estão passando necessidade. Então, quem puder ajudar com leite, com alimentos, também pode ajudar. Tá certo? Daqui a pouquinho de volta, o lance do Rio Doce Saúde. RIO DOCE SAÚDE Mas antes, eu quero mandar um alô. Posso mandar um alô, doutor? Claro, Renato. Quero mandar um abraço especial. O José Batista, né? Ele está mandando aqui um alô para os motoristas da empresa Saturno, né? Galera que está sempre acompanhando lá o programa com a gente. O Luciano, o Adriano e tem um nome bonito aqui, doutor. Renato. O que é isso? Está todo mundo ligado no programa. Um abraço muito especial. Gostei desse último nome aí. Bacana, né? Show, né? Doutor Paulo, doutor, como é que foi de carnaval? Deu aquela descansada? Trabalhou? O que o senhor fez? Eu vou pegar uma praia, mas tive que trabalhar um pouquinho, Renato. Teve que trabalhar, né? Tive que trabalhar. Advogado nunca para, está sempre lendo, sempre se preparando também, se qualificando. Não tem moleza para advogado. A juizada resolve soltar prazo, perde o carnaval. Aí não tem jeito. Tem que encarar, ó. Tem que trabalhar. Pessoal de casa, o negócio é o seguinte. Hoje nós vamos falar sobre aviso prévio. Quais são esses detalhes que é importante o pessoal ficar sabendo sobre a questão do aviso prévio, doutor? Primeira coisa, Renato. O aviso prévio, a maioria das pessoas já sabe, mas muitos não entendem. O que é o aviso prévio? O aviso prévio é a indicação que o empregador ou o empregado, um, dá ao outro, no sentido de que pretende romper o vínculo de trabalho. Então, existe uma relação entre o empregador e o empregado, um dos dois não está satisfeito, quer acabar com aquilo. Então, precisa informar. Como é que informa? Por meio do chamado aviso prévio. Então, é um documento formal que um entrega ao outro avisando que, ó, nossa relação irá terminar. E ela tem um prazo pra terminar. Quando é, é importante o senhor falar isso aqui no programa, quando é que não é obrigado a fazer o aviso? Por exemplo, o empregador, ele é obrigado, ele obriga o empregado a cumprir o aviso? Vamos lá. Enfim. O aviso, ele sempre tem que ser dado. Certo. Sempre tem que ser dado o aviso prévio. Uhum. Agora, o aviso, ele pode ser trabalhado ou indenizado. Certo. O aviso, ele é trabalhado quando o empregador chega perante o empregado e informa pro empregado o seguinte. Olha, eu não tenho mais interesse no seu trabalho. Então, a partir de um determinado tempo, e esse tempo varia, então a partir de um determinado tempo, de um determinado prazo, eu não vou mais precisar de você aqui. Vamos supor que seja 30 dias. Então, daqui a 30 dias, você vai trabalhar aqui por mais 30 dias, daqui a 30 dias você vai embora. Certo. Você vai cumprir esses 30 dias, daqui a 30 dias você vai embora. Uhum. O aviso, então, ele foi trabalhado. Eu informei ao empregado, ele trabalhou por mais 30 dias, mas já ciente que, depois de cumprir daquele prazo, ele iria embora. Certo. E tem uma outra modalidade, que é o aviso indenizado. Nesse, o que que acontece? Eu chego pro empregado e falo o seguinte. Olha, eu não pretendo mais que você trabalhe comigo. Certo. Então, tome aqui o seu aviso prévio, estou te pagando em dinheiro o valor dos dias que eu tinha que esperar que você estivesse aqui comigo ainda, e você já pode ir embora. Então, vamos supor, eu tinha que esperar 30 dias. Certo. Em vez de eu esperar você ficar aqui comigo mais 30 dias, eu não quero você mais aqui comigo 30 dias. Eu te pago os 30 dias e você está liberado imediatamente. Então, eu te pago e você não precisa trabalhar. O aviso, ele é indenizado. Isso, às vezes, confunde até o empregado, Renato. O que que acontece? Agora, tem um detalhe, tem um detalhe aí. O empregador, quando ele não quer que você, por exemplo, trabalhe. Eu sou seu patrão, você é meu funcionário. Sim. Eu te mando embora. Sim. E aí, o que acontece? Eu não quero que você trabalhe. Vou pagar o seu aviso. Isso. Eu posso pagar o aviso 30 dias depois? Não. Não. Eu tenho que pagar antecipado? Isso. A lei, ela estabelece a lei o seguinte, que uma vez que há a rescisão do contrato de trabalho, o empregador, ele tem até 7 dias para pagar todas as verbas rescisórias. Se em até 7 dias o empregador não quita as verbas rescisórias, o que que acontece? Ele vai pagar uma multa de um salário para o empregado. Então, ele tem que pagar todas as verbas devidas, 13º salário, férias, saldo de salário, aviso prévio, tudo nesse prazo. Ok. É paga adiantado. Agora, importante, Renato, em relação ao aviso prévio, houve uma mudança. Antigamente, o aviso prévio era sempre de 30 dias. Houve uma mudança, salvo engano, em 2011. E a partir de 2011, qual que é o prazo de aviso prévio? O prazo de aviso prévio agora é da seguinte forma. O empregado que tem até um ano de casa, menos de um ano de casa, o aviso prévio é de 30 dias. Então, se você tem até 364 dias na empresa, 11 meses e 29 dias numa empresa, você tem direito a 30 dias de aviso prévio. Se você já completou um ano na empresa, você passa a ter direito a 33 dias. E a cada um ano que você aumenta na empresa, você passa a ter direito a mais 3 dias de aviso prévio. Então, cada um ano que aumenta, 30 dias é sagrado. Mas, cada um ano que você completa, você passa a ter direito a mais 3 dias. Então, se você tem 2 anos de empresa, 30 dias, mais 3 do primeiro ano, mais 3 do segundo ano. Ou seja, mais 6 dias. 36. Se for 10 anos, mais 30 dias. E assim sucessivamente. Até no máximo de 90. Maravilha. Doutor Paulo Braga, hoje falando sobre aviso prévio. Doutor, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Eu que te agradeço mais uma vez, Renato. Doutor Paulo, sempre trazendo informações importantes para você de casa que nos acompanha. O lance do Hospital Rio Doce, Rio Doce Saúde. Se você ainda não tem um plano de saúde de qualidade, perca tempo não. Faça o seu Rio Doce Saúde. É mais fácil, é mais prático, é mais rápido. Doutor, até quarta-feira que vem. Se Deus quiser, Renato. Um abraço. Maravilha. Pessoal de casa, um grande abraço nesta quinta-feira, a partir das 10h45, ao vivo, para toda a região. Fiquem com Deus e até lá.